Boa noite, queria que primeiramente o senhor fizesse análise, o que você achou da partida, como é que você analisou, viu esse jogo aqui hoje, derrota da BC, pesada 3x0 para a equipe do Tom Bess. Boa noite, Rodrigo. Eu acho que o resultado não diz o que condiz o jogo, o resultado é pesado, pelo que a gente fez. Nós viemos para essa partida sem quatro jogadores titular, Alex Silva, Romário, o Wallace e Paulo Sérgio. Tivemos que improvisar o Jonathan ali e fizemos um jogo equilibrado, principalmente no primeiro tempo. Tivemos muito mais oportunidade com o adversário no primeiro tempo. Sofremos um gol no primeiro tempo, o adversário teve duas oportunidades, teve um chute de fora da área, onde o Mikael faz uma boa defesa e teve o gol. O gol é uma falha individual nossa, de marcação. Tivemos duas, três oportunidades claríssimas no primeiro tempo, duas com o Matheus Anjo, duas faltam, uma passou raspando o travessão, a outra o goleiro fez uma grande defesa. E no finalzinho do primeiro tempo tivemos uma cabeçada com o Nathan, muito perto do empate, a bola sai rente ao travessão, também poderíamos ter empatado o jogo. No segundo tempo viemos um pouquinho mais aberto, até porque a gente estava ganhando o jogo, estava perdendo o jogo, desculpa. E aí colocamos o Elito, o Elito para fazer esse lado esquerdo aqui e principalmente para segurar a subida do Pedro Costa, o lateral que passa bem, que finalizava bem. Começamos bem o segundo tempo novamente, em cima do adversário, com mais possibilidade, com mais posse de bola, tivemos mais posse de bola no jogo. Posse de bola também não adianta, o volume, o que adianta você ser efetivo. E aí tivemos novamente uma falha individual, acabamos tomando o segundo gol. E aí isso dá uma destabilizada na equipe, principalmente o emocional. O terceiro gol já é uma consequência. Fizemos as mexidas, o Matheus Anos já estava cansado, saiu lá com 31, 32, já não aguentava mais o ritmo, o próprio Fábio também já estava um pouco desgastado. Mudamos um pouquinho, mudamos um pouco as peças para ver se a gente botava um sangue novo para ganhar um pouco mais de intensidade. Não conseguimos, o adversário foi muito mais efetivo que a gente, o adversário teve quatro oportunidades. Ele teve duas oportunidades no primeiro tempo, o gol e a defesa do Michael. No segundo tempo, o adversário teve três oportunidades, uma bola no travessão e as outras duas eles acabaram fazendo o gol. Então o resultado é pesado, não mostra e não condiz com o que foi o jogo. E claro que a gente também tem que saber que nós viemos sem quatro titulares absolutos na nossa equipe e isso dá um déficit muito grande na nossa equipe. Mas eu gostei do Jonathan na lateral esquerda, o Jonathan foi bem, não comprometeu, correu, lutou. O GDU também pelo lado direito tentou fazer o seu melhor. O Natal fez uma grande partida, o Fabrício foi bem. O próprio nosso goleiro, o Michael, não teve culpa nos gols. O Matheus Anjo, até cansar, foi o articulador, foi o número 10 que a gente quer. Teve qualidade, apareceu para jogar, rodou. O Tony Anderson brigou até o final, correu muito, lutou muito, saiu extremamente desgastado. Então, de uma forma geral, o resultado é um pouco pesado pela exibição que a gente fez, principalmente no primeiro tempo, que no mínimo nós deveríamos ter saído com empate. Professor, eu sei que o senhor chegou agora, fazer análise também de elenco é um pouco complicada, somente de forma pública, mas a gente sente, pelo que já vinha acontecendo com o Alan, agora também contigo nesse jogo de hoje, as opções do ABC, elas são muito escassas. Quando se faz a troca, a gente vê que o time perde qualidade ao invés de ganhar, porque o normal é que se ganhe. O senhor também tem essa leitura, principalmente nesse jogo de hoje, aconteceu isso? Sem dúvida, sem dúvida. A leitura que vocês têm é a leitura que eu tenho. As trocas, em vez de melhorar a equipe, piorou. Essa é a verdade. A gente está no futebol há muito tempo e a gente sabe que errar faz parte do jogo. Sempre é um erro individual, um erro coletivo. E isso a gente sempre vai tratar internamente. O que a gente não vai admitir é o jogador entrar com 21, 22 minutos e trotar dentro do campo. O jogador não pode sair do banco de reserva, entrar com 22 minutos, 24, 25 e trotar. Não, ele tem que sujar o uniforme. Ele tem que honrar a camisa que ele defende. Então isso a gente não vai admitir. E a qualidade ou você tem ou você não tem. E aí você vem para um jogo difícil desse. Aqui, complicado, sem quatro jogadores titular. Praticamente, Paulo Sérgio fora, Romário fora, Alex Silva fora, Wallace fora. E aí você tem um déficit muito grande. Fazia tempo que o Patrick não jogava. O Ramon vem jogando, até vem jogando mais frequente. Então a gente sabe das limitações. Agora, eu acho que a gente vai se reunir essa semana, sem dúvida nenhuma. Até porque a responsabilidade era do Fernando. O problema era o Fernando Marqueobi. Depois o problema era o Alain. Daqui a pouco vai passar dois, três jogos. E o problema vai ser o Argel. Não, o jogador tem responsabilidade. Então a gente vai sentar com a diretoria aí. A gente vai liberar alguns jogadores. Nós não vamos admitir jogador que entra, que não tenha pelo menos vontade. Porque acertar, errar, faz parte do jogo. Eu já vi o Zico perder dois pênaltis na Copa do Mundo. E não deixou de ser o Zico. Continuou correndo e fez a sua carreira brilhante. Agora o jogador precisa ter brilho. É um jogador que entra com 22, 23 minutos. E aí não suja o material, não corre, não se esforça. Então esse jogador não pode participar. Então a gente vai se reunir essa semana com a diretoria, com o Marcelo. E aí a gente vai dar uma mexida aí. Até porque até esse momento a responsabilidade sempre foi dos treinadores. Então está na hora de sobrar um pouquinho também. Os jogadores também sentirem a responsabilidade. E quem não quiser estar aqui. Quem não se esforçar. Quem não tiver postura. E principalmente correr, competir dentro do campo. Que é o que a gente quer. Porque o errar faz parte do jogo. Agora deixar de competir, deixar de correr. A gente não vai admitir não. E a gente vai tomar algumas atitudes aí. Consequentemente, a gente vai sentar com a diretoria aí. E vai liberar alguns jogadores aí. O senhor tem uma janela aberta aí nesse momento. De jogadores que podem vir do clube da Série C. O senhor pretende participar dessas contratações? São três só que a ABC pode fazer agora. Olha, as contratações dependem muito do poder financeiro da equipe. Vai depender da diretoria. Para a gente trazer alguém, tem que tirar alguém. Nesse momento é claro que a gente vai ter que tirar alguém. Não pode só tirar o Fernando Marquiori, só o Alain, só o Argel. Não. Não é assim. Então, a gente vai sentar com a diretoria com calma, com tranquilidade. Nós temos a volta desses jogadores que não participaram. Seguramente esses jogadores vão estar. Então, a gente, para contratar alguém, primeiro a gente vai precisar dispensar alguém. Isso é assim no futebol. Então, a gente vai se reunir, vai ver aí dois ou três, dois ou três ou quatro. A gente vai acabar liberando. E aí, se tiver a condição de a gente buscar algum jogador dentro da realidade financeira do clube, a gente vai buscar. Senão, a gente vai ter que se virar aqui com os jogadores que a gente tem. Então, a gente sabe que é dessa forma que a gente vai trabalhar. O jogo agora contra o esporte. Os líderes do campeonato, muito difícil dentro de casa. Tentar vencer acima de tudo, apesar de tudo, apesar de todo momento ruim, complicado. Olha, a gente precisa fazer uma competição digna. Faz dez jogos que a gente não vence. Dez ou onze jogos. Onze jogos, né? Doze jogos que a gente não vence. Então, a gente precisa ganhar um jogo. Até para dar confiança. Ainda estamos vivos na competição. Matematicamente, ainda temos chance. Então, temos que se apegar a isso. Trabalhar em cima disso. Reunir forças. Ver realmente quem quer. Não adianta só dar boca para fora e dizer que quer. E aí, entra dentro do campo e não tem uma postura. Não. O jogador tem que ter responsabilidade. Volto a dizer, jogar bem, jogar mal faz parte. Errar faz parte. Agora, quando entrar lá dentro do campo, tem que sujar o material. Tem que entrar dentro do campo e tem que se entregar. Tem que correr. Tem que vibrar. Tem que fazer o que os jogadores fizeram. O Tony hoje correu muito. O Matheus correu muito. O Jonathan correu muito. O próprio zagueiro Fabrício correu. O Gedeus correu. O Giovanni correu. Então, nós precisamos disso. Então, agora é ter calma. Ter tranquilidade. Sabemos da nossa dificuldade. Sabemos que, principalmente no jogo de hoje, quando a gente fez as mudanças, em vez de melhorar a equipe, a equipe piorou. E é o meu primeiro jogo. Agora, eu já sei. E o treinador conhece o jogador no jogo e não no treinamento. Agora, eu já sei quem joga e quem não joga. A gente dá oportunidade e depois cobra. E a gente vai cobrar internamente. A responsável é minha. Eu sou o comandante. Vai na minha conta o resultado da partida. E é isso que a gente vai fazer durante a semana. Vamos sentar com a diretoria, com o Marcelo, com o pessoal todo. E, consequentemente, a gente vai liberar, sim, alguns jogadores. Até porque o ABC dá as condições totais para a gente trabalhar. O salário está em dia e o mínimo que a gente pede para o jogador é que ele entra dentro do campo e seja competidor. É competição. Jogar bem, jogar mal, errar, faz parte do jogo. Agora, competir é obrigação do atleta.